Divaldo, nós temos diversas perguntas versando sobre autismo. As pessoas querem maiores esclarecimentos sobre o significado, porque dessa opção reencarnatória, sobre sensações e emoções dos autistas. São muitas perguntas. Invariavelmente, aquele que nasce autista, com as exceções compreensíveis, cometeu em vida anterior equívocos. Equívocos mentais, comportamentais e principalmente de relacionamento humano. Desencarnaram com a culpa e não tiveram oportunidade de reabilitar-se. Hoje, em psicologia, a culpa é chamada o pássaro negro que pousa em nossa consciência. E a palavra depressão, que vem do latim deprimere, significa puxar para baixo. Então, todo aquele que tem culpas conscientes ou inconscientes, de acordo com o grau, renascem com alguma deficiência no mapa genético, dando lugar ao distúrbio da depressão, da esquizofrenia, da hebefrenia, do autismo ou das enfermidades físicas degenerativas. O autista é, portanto, um devedor. Mas a família que o recebe, também, é devedora. Os pais de hoje, possivelmente, contribuíram para que o ser se equivocasse. Vamos imaginar, há 60 anos, um rapaz branco ou uma moça, apaixona-se por um afrodescendente. A família tem destaque social, mas tem muito preconceito. Impede, gera situações difíceis. E a pessoa, não suportando, opta pelo suicídio. De alguma forma, a intolerância doméstica, aquela exigência extravagante, foi um dos fatores para a debacle, a queda, daquele que amava a quem ele gostava. E não é necessário que nós amemos a quem outrem ama. Porque o problema é deles dois, não é nosso. Mas o orgulho, o egoísmo, que são os tremendos adversários nossos, nos propelem a situações muito complicadas. Por isso que a simplicidade de coração, a pureza de coração, como está nas bem-aventuranças, significam estado altíssimo de elevação espiritual. Reencarnam esses pais, que foram responsáveis, trazendo nos braços o filho, que não teve forças para suportar a dor. Porque muitas vezes no autismo, os pais sofrem muito mais do que aquele que é autista. Não tendo ele um discernimento, nem emoções, o sofrimento é, portanto, muito menor. É como no caso do Alzheimer. O paciente não sente nada. Ele volta à infância. Porque o cérebro endurece, as células perdem a função, o cérebro diminui de volume, mas o paciente não experimenta nada. Um esquecimento aqui, outro ali, até retornar à infância mental. Dessa maneira, nós devemos auxiliar o autista, principalmente com amor. Eu estive três dias na instituição autista do Dr. Juan Danilo Rodrigues, na cidade de Quito. Este jovem médico, ele tem 43 anos. Criou a primeira fundação para o autismo do Equador. Criou uma fundação espírita e o primeiro centro espírita do Equador. E percebeu, entre o autismo transtorno e o autismo obsessão, que normalmente o autista sofre perseguições espirituais. E através do amor, da terapia dos passes, a melhora e a cura, porque o autismo é curável. É somente uma forma diferente de ver o mundo através de uma óptica distorcida. Ele está quieto, está calado, está de vista baixa, mas está ouvindo. A sua memória é auditiva. Qualquer palavra feirinte, ele ouve. E incorpora aquilo ao drama que ele traz no inconsciente. Então, seja qual for a aura autista, desde a timidez, uma timidez exagerada, que a pessoa fica fria, com sudoreza abundante, e tem medo, é uma aura autista. Mas não é ainda o transtorno autista. Com esse contributo, cai em depressão. E a depressão faz que o autismo se feche. O autista se torna violento. Ele começa a reagir, que é a maneira que ele tem de dizer que não está de acordo com aquilo. Eu vi algo entre os pacientes que me espantou. Uma menina de 17 anos que vivia jogada no chão, que a família nunca deu importância, não entendia, família muito modesta culturalmente, e ela só ficava olhando para o chão e, quando ela estava irritada, ela berrava. Berrava como um animal bovino. E, quando ela estava contente, ela hurrava, como zurram os animais domésticos. E o doutor Juan percebeu que determinada coisa ela emitia um som. Outra coisa, ela emitia outro som. Ele começou a colocar música e a separar aquelas nas quais ela hurrava e nas quais ela berrava. Separou aquelas nas quais ela hurrava. e passou a colocar essa musicoterapia. E, lentamente, ela se foi levantando do chão, olhando para o aparelho de som, movimentando-se. Eu estive lá há um ano, fez agora em julho, e ele me disse, recentemente, que ela já estava indo ao shopping. Já estava comendo com talher. e já não hurrava nem berrava. Porque, quando ela ia se exaltando, ele cantarolava ou a pedagoga, a enfermeira. Uma das músicas que ela gostava era a ria. Aquele riso nervoso, porém ria com o rosto e com o corpo. É, portanto, uma experiência de amor para os pais, para os familiares, para os mestres. E nós esperamos que, em breve, se Deus nos permitir, o Dr. Juan estará conosco na mansão do Caminho. E nós iremos fazer vários seminários sobre autismo. Também aqui, na cidade, em que eu sou cidadão por decreto. Nós pediremos licença. iremos fazer seminários gratuitos a respeito do autismo. Ele, na parte técnica, ele já tem um livro, A Liana, que nós lançamos na Europa e em parte do Brasil. E eu farei a parte mediúnica da obsessão. Mas haja a situação que houver. Quando o filhinho estiver dormindo, converse com ele. Porque o espírito autista está lúcido, ele vê. Ele não pode se comunicar. Porque o organismo não responde ao que ele pensa. Daí, é uma maneira diferente de pensar e de amar. então eu fiz umas experiências com algumas das crianças. Não gosta de beijo, de abraço, nem de carinho. É a culpa do inconsciente. Fica longe. Mas eu consegui com um meninozinho me aproximar. Levando uma bola muito colorida e jogando a bola com indiferença e ficando de longe. Ele ficou curioso. Até o momento que se arrastou e pegou na bola. E eu então disse para ele, não, a bola é minha. E fui tomar. Ele então abraçou a bola, se dobrou sobre ela. E aí me dobrei sobre mim mesmo. E aí eu fiquei de conta que eu estava também com uma bola. E desviei a atenção da bola que ele estava. Ele então olhou para mim e quando ele levantou eu peguei a bola. E ele se exaltou. Começou a bater a cabeça na parede. Então já está tendo percepção. A educação do autista é uma educação comovedora. Pegar no talher apenas é um passo avançadíssimo. Nunca esperemos no começo saltos quânticos grandes. Esperemos pequenas coisas. Ele olhar para a gente e desviar a cabeça. Ele olhar de lado como que está desconfiado. São sinais positivos. E o mais paciência e amor e confiando que Deus nos está inspirando. O mundo inteiro está despertando para o autismo que até há pouco era considerado uma doença nervosa catalogada como quase esquizofrenia. E não é. não é doença. É uma certa maneira de encarar a vida. É como alguém que fala uma coisa e sai outra. Mas que devagar nós vamos colocando na ternura até ele se convencer de que nós o amamos. Um dos meus filhos médico tomou conta de um autista ao mesmo tempo com uma lesão cerebral. O menino arrastava-se no chão babava batia a cabeça na parede. O amor ele já anda de pé sozinho já sorri já entende já discerne em apenas três anos. Daí quem tiver algum descendente autista agradeça a Deus. porque a vida física por mais demorada que seja é muito rápida e em breve nós colheremos os frutos do amor a alguém que depende totalmente de nós mas que nos recusa. Todo autista recusa quem o ajuda porque ele não tem o sentimento de amor conforme o nosso padrão. O seu amor é diferente. o seu amor é diferente.